As práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, foram o tema de um seminário intermunicipal realizado no dia 19 de outubro no município de Vila Lângaro. Com o tema trilhando caminhos para a consolidação das PICs no SUS, o evento promoveu palestras, mesa redonda e oficinas. Para o público, formado por profissionais de saúde, agentes voluntários, gestores, lideranças e usuários do Sistema Único de Saúde, de cerca de 15 municípios. De forma virtual, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fabiana Schneider, palestrou sobre as PICs como cuidado, vínculo e humanização em saúde. Na sequência, a farmacêutica do município Vila Lângaro, Jaqueline Capelari, apresentou a experiência do uso das PICs em Vila Lângaro. O município de Vila Lângaro oferece, na sua unidade básica de saúde, seis tipos de PICs. Esse primeiro seminário das práticas integrativas e complementares, a gente quer trazer visibilidade para as práticas, então para as 29 práticas que podem ser disponibilizadas no SUS, trazer isso mais próximo à comunidade. E estar também mostrando para os outros municípios todo o serviço que a gente presta aqui no nosso município. A gente tem um histórico já de bastante tempo com as práticas integrativas. A gente começou então com a arte e terapia, tem um grupo de oficina terapêutica que vai em cinco comunidades do interior e são realizados então os trabalhos de arte. E aí a gente oferece também a Chantala, que são para os bebês. A gente tem a fisioterapeuta Fernanda, que é formada na Chantala. Aumenta o vínculo entre mãe e bebê, entre cuidador e bebê, porque às vezes vem o pai junto para acompanhar, é bem legal. A gente oferta também a meditação, então a gente tem um grupo de meditação nas quartas-feiras de manhã, aberta a toda a comunidade também. A gente oferta a acupuntura e a auriculoterapia, que é a prática que eu estou à frente também. Tem formação em medicina tradicional chinesa e a gente oferta também a fitoterapia. A gente tem um horto municipal, que é bem na frente da nossa unidade básica de saúde, onde tem então 35 variedades de plantas, que a pessoa pode chegar, se servir, levar a mudinha para plantar no seu canteiro em casa. E a gente incentiva muito a fitoterapia, os nossos saberes ancestrais. Em paralelo, foi realizada a Feira da Diversidade, com mais de 20 empreendimentos de produtos naturais e artesanato. A promoção foi da Prefeitura de Vila Lângaro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da Ema Terascar, vinculada à Secretarista Dual de Desenvolvimento Rural, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto